Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente, bem-vindo aqui a CRM7. Nesse vídeo eu vou demonstrar para vocês como que funciona o chatbot, como que ele vai ser inserido no site de vocês, como que o cliente vai ter essa conversação com o chatbot e como vai ser a criação desse registro dentro do CRM, beleza? Carregando o site da CRM7 aqui, vocês podem ver que aqui embaixo no canto direito já aparece um widget do chatbot com uma mensagem, olá, como podemos ajudá-lo? Vou clicar aqui, ele já traz algumas mensagens padronizadas, tá? Olá, AGBM vem do nosso site, me chamo Sete, sou assistente digital da CRM7 e estou em fase de treinamento. Para seguirmos com o nosso atendimento, precisaria de algumas informações. Então aqui já está a primeira pergunta que a gente coloca do chatbot, como você se chama. Vou colocar o meu nome, Lucas. Toda essa mensagem que ele vem aqui, o nome, a logo, isso tudo é personalizado de acordo com a empresa de vocês, tá? O tempo também que essa resposta, depois que o cliente dá uma resposta, o tempo para o robô responder também é configurado, tá? Então vamos lá, qual é o seu e-mail? Então vou colocar aqui o meu e-mail. Tem meu e-mail aqui para o Sete. E aí, outra resposta pronta que ele dá. Verifiquei aqui, você ainda não é nosso cliente, ou seja, ele faz uma busca já na base do CRM, e através do e-mail, ele verifica se já existe ou não na base, para dar um direcionamento diferente, né? Então tem condições aqui, dependendo da resposta do cliente. Me informe seu primeiro nome. Lucas. Meu sobrenome. Vou colocar Martins. Meu número de telefone. Vou colocar aqui. E enviar. Nome da minha empresa. Vou colocar CRM7. Olha qual departamento você quer direcionar a sua dúvida, né? Então, eu na visão de cliente, que eu estou abrindo um chamado aqui pelo chatbot, vou colocar aqui comercial, por exemplo. Qual o seu cargo? Vou colocar analista, por exemplo, também. Selecione uma opção. Então aqui, eu posso clicar em falar com o time comercial, ou sair. Vou clicar aqui em falar com o time comercial. Então eu vou aqui, como uma visão de cliente, clicar em falar com o time comercial. Aparece aqui, descrevo o assunto. Mas nesse momento, eu vou aqui abrir outra guia, e vou entrar na ferramenta Seus IQ, que é a ferramenta que integra com o CRM, e que é a ferramenta que faz o chatbot. Então, abri aqui outra guia do Seus IQ. Vocês podem ver que eu estou dentro do Seus IQ, que está integrado com o site da CRM7. Então, aqui são todos os visitantes, que estão no site. E o meu, acabei de colocar meu nome, Lucas, está aqui. Então, se eu clicar aqui no Lucas, eu vou saber algumas informações dele. E está aqui, a conversar com o 7, que é o nome do nosso robôzinho que a gente clicou. Então, visitante ligado ao 7, beleza? Então, aqui já fica bem legal também, sabe que o robô está conversando com ele, está trabalhando com ele. Vou voltar aqui na minha visão de cliente, e vou colocar aqui um assunto. Preciso de ajuda com o CRM. Obrigado por entrar em contato conosco. Estamos conectando a um de nossos operadores. O 7 está encaminhando o site. Nesse momento, pode ver que aparece aqui, que o 7 está conectado. Então, a Simone, que é a vendedora aqui, a SDR da CRM7, já pegou esse chat. Então, você pode ver que a Simone já me respondeu aqui. Então, aqui no Seus IQ, a gente consegue ter todas as informações de uma pessoa que está conversando com o chatbot. E é automático, é simultâneo, as respostas que a Simone, que é a SDR da CRM7, está falando aqui com o Lucas, como se fosse um cliente. Todo esse processo que o Lucas fez aqui, de colocar o e-mail, o telefone, o primeiro nome, o sobrenome, tudo isso leva também ao CRM. Ele cria um registro no CRM. Então, eu vou abrir aqui uma nova guia de CRM, para mostrar para vocês. Já abri aqui outra guia de CRM. Então, entrei aqui no CRM. Estou no módulo de leads. Então, eu vou procurar por essa pessoa. Então, eu vou aqui pesquisar o e-mail dele, que era lucas.m. Arroba. Aqui, Lucas Martins, seu cliente. Aqui nele. Ele já me leva para o registro criado no CRM. Então, puxou o nome, sobrenome, a empresa dele, qual o cargo que ele colocou, o telefone, o e-mail. E já via para a situação de cliente potencial, MQL, de lead qualificada. Então, como ele preencheu aqueles campos ali no chatbot, ele já entra automaticamente no estágio do Kanban do MQL. Então, pessoal, essa é a utilização do chatbot. Então, essas perguntas aqui que a gente faz, que o robô faz. E a gente tem algumas condições, dependendo da resposta do cliente, o chatbot pode ir encaminhando para direções diferentes. Tá bom? Bom, espero que tenha gostado do vídeo. O chatbot vai ser muito bom para a utilização da empresa de vocês, tá? Para ter esse direcionamento e ter um atendimento mais rápido e já chegar para a SDR com informações alimentadas para que ele já possa ter um conhecimento maior dessa pessoa na hora de entrar em contato com ela e conversar para saber qual que é a demanda dela. Tá bom? Obrigado. E a gente fica no aguardo do contato de vocês. Tchau. Tchau. Obrigado.